Item de número 4, processo número 48.500.0049.62.2015, dígito 18, cujo assunto é o resultado da audiência pública número 10, de 2016, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento regulatório dos aspectos comerciais relativos ao fornecimento de energia elétrica aos condomínios industriais. Relator, diretor Revi Barro dos Santos. A portaria 3.376.2014, que aprovou a agenda regulatória indicativa da ANEL para o bienio 2015-2016, contemplou em seu item a atividade de regulamentar os aspectos comerciais relativos ao fornecimento de energia elétrica aos condomínios industriais, em condições semelhantes aos dispostos no artigo 18 da resolução normativa 414-2010, prevendo em seu cronograma a realização de audiência pública no primeiro semestre de 2016. Por meio da nota técnica 104, de 21 de dezembro de 2015, a Superintendência de Regulação e Distribuição em CRD apresentou proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais relativos ao fornecimento de energia elétrica aos condomínios industriais. Na sexta reunião pública ordinária de 1º de março de 2016, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública a 10 de 2016, na modalidade documental entre 3 de março e 3 de maio de 2016, para acolher subsídios e informações adicionais sobre a proposta de aperfeiçoamento dos artigos 16 e 18 da resolução normativa 414, para tratar os aspectos comerciais relativos ao fornecimento de energia elétrica aos condomínios industriais. Durante o período da AP, a 010, foram recebidas 37 contribuições de 21 participantes. Por meio da nota técnica, número de 128, da SRD, ela emitida em 13 de setembro de 2016, analisou as contribuições recebidas da audiência pública e submeteu as conclusões da diretoria colegiada ao relatório. Procuradoria analisou a minuta de resolução normativa por meio do parecer 529, de 2016, opinando pela juridicidade da proposta, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. As principais contribuições encaminhadas na audiência pública para a minuta de resolução foram no sentido de que, Primeiro, os condomínios industriais possam ser formados por unidades consumidoras próximas, em propriedades contíguas ou não. Os condomínios industriais têm uma abrangência de área delimitada por um raio de até 10 km, que a compra de energia no condomínio industrial seja realizada de forma conjunta, que o tratamento das situações de autoprodução de energia nos condomínios industriais, que o tratamento das perdas na rede interna pertencente aos condomínios industriais, a não aplicação das regras de participação financeira para as obras para verbalizar o atendimento aos condomínios industriais, a obrigação de que as redes internas dos condomínios industriais sejam construídas de acordo com as normas das distribuidoras, vedar a possibilidade de unidades consumidoras em propriedades contíguas entregar o condomínio industrial, permitir ao distribuidor a rejeição na implantação dos condomínios e manter a vedação da utilização de vias públicas no compartilhamento de subestações. As contribuições relacionadas à possibilidade de inclusão das unidades consumidoras próximas ou para que se estenda a condomínios como área de abrangência delimitada por um raio de até 10 km não foram aceitas. Ressalta-se que o estabelecimento de tal raio, tal qual pretendido, se assemelharia à definição de uma poligonal genérica, o que poderia caracterizar a exploração de serviços e instalação de energia elétrica dentro dessa área, o que não é permitido no âmbito das condições gerais de fornecimento. De forma relacionada, foi acatada a contribuição para vedar a possibilidade de unificação de unidades consumidoras localizadas em propriedades contíguas, o que será permitido apenas nos casos de unidades localizadas em propriedades do mesmo dono, conforme a redação atual e para as unidades situadas em condomínios edilícias. A partir do acompanhamento da regulação, será avaliada a permissão para unificação de unidades consumidoras e outros tipos de configuração. Também não foram aceitas contribuições para tratamento das condições gerais de fornecimento da venda de energia em complexos industriais e comerciais por produtor independente quando houver fornecimento de vapor oriundo do processo de cogeração, conforme a previsão do artigo 12º, inciso 3º da Lei nº 9.074-95, visto que tal assunto não é objeto desta audiência pública. O fato, de fato, observe que no atual artigo 18 da Resolução 414, as unidades consumidoras de empreendimentos em que as atividades sejam predominantemente o comércio ou a prestação de serviços, já podem ser consideradas como uma única unidade consumidora, a exemplo que ocorre em instalações do tipo Shop Center. Portanto, com a atividade industrial e o condomínio edilício, sendo incluídos no artigo 18 as contribuições relacionadas ao aspecto comercialização, medição e faturamento, ficam atendidos uma vez que o condomínio industrial poderá ser considerado como uma única unidade consumidora da classe industrial, tendo seus direitos e deveres já definidos na Resolução 414 e em outras normas. Adicionalmente, ao se considerar o condomínio industrial como uma única unidade consumidora, avalia-se que o que afeta internamente o condomínio, tais como os critérios de rateio, as perdas elétricas internas e a padronização técnica para as instalações, deve ser acordado pelos próprios condomínios, de modo que as contribuições para que a ANEL regulamente tais questões não foram aceitas. Observa-se que o atendimento ao condomínio industrial deve ser realizado de acordo com todas as demais regras existentes da regulamentação setorial, de modo que não foram aceitas as contribuições para que os custos das obras na redistribuição necessários ao atendimento sejam suportados de forma integral pelo condomínio, nem tão pouco para que se permita à distribuidora rejeitar o atendimento solicitado. Finalmente, não foram aceitas as contribuições para que a ANEL mantenha a atual redação do artigo 16º da Resolução 414, visto que já existe o reconhecimento da possibilidade de a ANEL autorizar a implantação de novas redes particulares para permitir o compartilhamento de subjeção, desde que o interessado em construir a rede particular dispõe do título jurídico válido, assegurando-lhe o uso da área necessária, e que, sob o ponto de vista técnico, observa-se o critério do menor custo global, conforme conclusão extraída do parecer jurídico 248 da Procurador-Geral da ANEL. Corroborando com isso, a minuta em votação contempla ajuste de redação no artigo 16º em relação à versão colocada em audiência pública com o objetivo de reforçar a possibilidade de obtenção de autorização para a rede particular. Ressalta-se ainda que a maior parte das sugestões encaminhadas, inicialmente pela Abrace, quando a inclusão dessa atividade na agenda regulatória, foram contempladas na minuta disponibilizada em audiência pública e mantida na minuta final resultante da análise das contribuições. Com as alterações propostas nos artigos 16º e 18º da Resolução Normativa 414, busca-se possibilitar uma redução de custos para o segmento industrial pelo compartilhamento da estrutura e aquisição otimizada de energia. Além disso, o condomínio industrial pode se habilitar a ser atendido em um nível de tensão superior, que, além das tarifas inferiores, pode representar uma melhor qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia elétrica para as indústrias participantes, fator essencial para processos produtivos que são mais sensíveis à maior frequência nas interrupções de fornecimento. Dentro do exposto, considerando que consta o processo 48.500.004962, barra 2015, dígito 18, voto por aprovar a resolução normativa conforme a minuta anexa, que autira os artigos 16 e 18 da Resolução Normativa 414 para tratar os aspectos comerciais relativos ao fornecimento de energia elétrica aos condomínios industriais, é o voto. Em discussão, aqui eu particularmente achava que a gente poderia ter sido até um pouquinho mais audacioso na questão da caracterização física do que seria um condomínio industrial, mas é muito significativo o fato de não ter uma sustentação oral e de também não ter perdido aquela rumaria que é comum em final de audiência pública das associações, destacando que um ou outro ponto pode ser melhorado. Então, me parece que a relatoria e a área técnica chegaram numa proposta de redação que atende de maneira bastante equânime todos os interessados, porque aqui há polos divergentes, tanto da distribuição quanto dos consumidores. Então, se nenhum dos dois está presente hoje e nem fizeram aquela solicitação de reuniões, apresentação de memoriais, acho que conseguiram achar uma solução aqui que é quase impossível. Um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio. Então, eu acho que merece um destaque em relação a isso. Em votação, eu voto com o relator. Então, eu proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por aprovar a resolução normativa conforme o minuto em anexo que altera os artigos 16 e 18 da resolução normativa 414 para tratar os aspectos comerciais relativos ao fornecimento de energia elétrica aos condomínios industriais. Solicito que o secretário chame o próximo item.